Ei! Olha a cara dele. Ele decidiu ficar aqui. Hoje eu falei pra ele, Johnny, você tem duas escolhas. Ou eu fecho a porta, você fica pra fora, ou você fica pra dentro. Ele ficou. Boa, molecote. Mas já já ele tá ali, ó, querendo ir embora. Johnny anda cheio de compromisso, ó. Você vê pela cara de preocupação dele que ele não consegue ficar muito tempo aqui, que logo ele tem que resolver B.O. Mas enfim, o assunto do vídeo não é sobre B.O. do Johnny, não. E sim, sobre Life Hacks. Vocês lembram que eu já gravei um vídeo falando que não era possível que as pessoas ainda acreditavam em Life Hacks em 2021, lembra? Só que eu me dei conta de que eu era invejoso. É difícil. A gente tem que se olhar internamente e ver quais nossos pontos positivos e negativos. O meu ponto negativo é o seguinte, tenho inveja de Life Hacks. Porque eu tentei fazer o Ed Back, mas foi um fiasco. Tiveram 100 mil vendas, tá? Eu não gosto de expor muito. Tiveram 100 mil vendas, mas muitas reclamações de pessoas que não têm mão. Ah, Ted, eu não tenho mão. Eu não consigo segurar o Ed Back pra abrir a maçaneta, por exemplo. E entre outras, né? Então, eu vim aqui hoje pra tentar aprender como fazer invenções que realmente ajudam o ser humano. E achei essa. Ó, chegou num lugar onde tá escrito, proibido privada. Privada aqui não. Se tem uma coisa que me incomoda, é privada nesse local. Aí ela fala, meu Deus, aonde eu vou fazer xixi? Pega ali, ó, coisa rápida que você tem em casa, garrafa pet, coloca isso aí e vai. E seja feliz. É isso. É nesse nível que eu tô falando que eu preciso aprender a chegar. Eu não tô nesse nível. E é por isso que eu gosto de ficar criticando muito. Então, tá de parabéns. Mulheres que querem fazer xixi de pé, tá aí, mano. É uma invenção que vai mudar. Talvez depois desse vídeo aqui eu revolucione aí a forma como as pessoas urinem, né? É isso que eu quero. Eu quero mostrar a revolução. O título é o seguinte. Criando fones de ouvido para seus fones de ouvido. Na vida a gente não tem só que ficar dando, não. A gente tem que receber também. Tá? Lá vai ele. Vambora. Ah, aquela canetinha que parece uma impressora 3D. Eu acho isso muito tecnológico, mano. Mas nunca acho pra comprar. Vou na Calunga pra ver se tem ou não tem. Nunca... Olha isso, mano. É uma caneta que você sobe o pauzinho e o negócio fica. Pelo amor de Deus, mano. Isso é um fone de ouvido? Não me parece muito um fone de ouvido, não, mano. Parece um ninho de pássaro, mas agora ele fechou. Já que vai ser isso aí? Cristo amado. Ah, é um headset. É um headset. Parece mais uma laranja aqui cortada. É isso, mano. É isso que eu tô falando. Eu não faço vídeo de besta aqui, não. Eu faço vídeo que muda, tá? A forma como vocês olham o mundo. Hum. Lá vai ele. O que que é? Ah, tá. Calma aí. Só pra vocês entenderem. Ele tá tentando usar essa chave, mas é muito grande. O que que ele faz? Compra uma chave do tamanho certo? Isso aí é coisa de quem é buco. Vai cortar. Ele vai perder essa chave quando ele precisar. Meu Deus do céu, vai fazer. Eu não tô aqui pra criticar, não. Porque senão vocês vão achar que eu sou invejoso de novo, né? Caramba, que prático, né? O que ele tá fazendo. Ele teve que soldar. Olha, ele tá soldando, mano. Isso aí. Todo mundo consegue fazer em casa com muita tranquilidade. Olha lá. Colocou uma porca ali. E aí provavelmente... Ah, ele vai até pintar. Eles se preocupam com a estética. Não é simplesmente só funcionar, não. É estética. Hum. Hum. Se você tem tempo livre e não tem tanto dinheiro, tá aí. De verdade, mano. Funciona. Vai falar que não funciona. Isso é doloroso de assistir. Os caras já preparam a gente pro pior, né? Vai doer. Prepara, galera. Se tiver comendo... Espera antes de botar o garfo na boca, mano. Espera porque pode doer aí o pâncreas. Vamos ver. Tá pintando o corrimão. Me parece uma obra inofensiva. Se ele quer uma cor diferente, ele vai pintar o corrimão. Sem problema. E da onde vem a dor nisso tudo, hã? Eu acho impressionante isso, mano. Que eu pintei essa parede aqui e não conseguia fazer dessa forma. Toda vez tinha que ficar molhando aqui, ó. O pincel. Pra passar. Os caras vão numa rolada só. E pinta tudo, meu pai. E aí? Onde tá a dor? Eu não entendi, mano. Não é possível. Eu não consegui ver isso, mano. O que é doloroso é que eles nem lixaram o corrimão. Ah, então... Entendi. Então aqui, provavelmente, a gente tá numa página de pintores profissionais agora. Não pode pintar sem lixar o corrimão. Ai, que pecado. Nossa, é doloroso. Doloroso é fome. Doloroso. Pessoas que moram na rua. Estraçalhando tabus aqui, mano. Estraçalho. Isso é horrível, vixi. Então se aquele lá não doeu, esse vai doer, então. Vamos ver. Tirou já a cabeça da boneca. Já levou em... Ah, que que... Ah, ass... Fazendo cirurgia agora, meu pai? Que que é isso? Vai trocar a parte de trás da cabeça dela? Que isso? Que viagem é essa, velho? Se a Lady Gaga estivesse usando, ninguém ia falar que é horrível, né? Agora, como é a Craft Panda, os caras falam que é zoado. Mas eu não vi nada zoado aqui. É um pouco... Assim, me parece que isso é um pouco psicopata só, né? Máscara de cabeça de boneca. É meio estranho, mas... Só é estranho porque não é nenhum famoso usando. Essa é a grande realidade. Vocês ouviram isso, né? Ali atrás, ó. Tabu, que eu quebrei lá, ó. O efeito foi surgir lá longe, ó. Lembra quando eu falei que o Johnny tava preocupado e ia sair já já pra resolver os compromissos dele? E parece que ele adiou. Porque, ó, acabou caindo no sono aqui, ó. Não, moleque. Você não vai lá no banco pagar a conta hoje? Não vai mais, né? Entendi. Resolveu dar uma descansada. Muito difícil. Trabalhou demais hoje. Como transformar uma frigideira perfeitamente boa em uma ferramenta de 4 dólares? Olha lá, frigideira boa, tá? Perfeita. O cara vai estragar ela. Ele poderia ter vendido essa frigideira e ter comprado 5 ferramentas que eu nem sei qual que vai ser. Nossa, que complicado. Os caras têm muito tempo livre, velho. Pra fazer isso aí tem que ter muito tempo livre. Não trabalha, né? Não trabalha. Isso aí é coisa de quem tá aposentado, ok. Aí se você estiver aposentado, você faz isso aí. Olha lá, ele vai estragar a frigideira, mano. Eu quero ver qual que é a ferramenta. Uma pá! Mano, 4 dólares é o caramba. Você compra uma pá de plástico por 1 real. Você compra uma pá. Olha isso. Olha isso. Nem sei se é uma pá, nem é pá. É coisa de churrasco. Era só pegar qualquer outra coisa. Era só você pegar um garfo. Tá? Mas não. Ele prefere estragar a frigideira. É isso. É isso. Tô sentindo que eu tô com inveja. Preciso parar. Preciso acalmar mais. Eu comecei esse vídeo tentando mudar um pouco da minha concepção sobre os life hacks. Mas me parece que eles não tão me ajudando. Eles não tão ajudando. Ó, lá vai ele, ó. Martelou madeira no prego. O contrário, na verdade, seria. E vai brincar com o aramezinho. Ah, pra que que é isso aí? Ah, isso me lembra esse negócio. Que vocês me deram do marshmallow, né? Foi feito dessa... Meu Deus, quanta coisa aconteceu em pouco tempo aqui, mano, nesse vídeo. Tocou despertador pra eu responder e-mail. Eu vou adiar. Agora eu vou mostrar o que eu queria falar. Isso daqui foi um presente que vocês me deram. E eu acho que foi feito dessa forma também, né? Pelo menos aqui tem os... Tem os parafusos, ó. Que vocês colocaram. E aqui é um barbante. Não é arame, mas é um barbante. Mas é lindo isso aqui. Agora, voltando pra cá. O que que ele quer fazer? Ah, mais arame ali na parte de trás do negócio. Deixa eu ver. Ah, isso. Será que é pra juntar as duas madeiras só? Não pode ser. Porque eram duas madeiras que estavam soltas, né? Aí a única solução que ele achou pra colar elas não foi colocando cola de madeira. Foi colocando... Perfeito. 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 Nossa, eu não... É que não existe cola de madeira ainda. A gente tá, ó, na década de 20. Não lançou, né? E aí tem que fazer esse tipo de coisa, mano. Complicado. Complicado. Se meu pai ver um negócio desse, acho que ele infarta, mano. Meu pai adora mexer com madeira. Ele quase começou a trabalhar na Leroy Merlin, na área de madeira. Só porque ele é fissurado em trampar com madeira, mano. Meu pai, ele gosta. Olha lá, vai eles com impressora 3D. Impressora 3D, mano? Mano, vou... Que que é isso? Pra que que é isso, mano? Ah, ele tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira. Porta papel higiênico, mano. Quando que você vai precisar de um papel higiênico que você não possa ter, tipo, no bolso aqui, ó? Ou ele precisa do rolo inteiro? Tem que transportar o rolo inteiro do papel higiênico. Não serve, tipo, aqui, ó. Uns lencinhos umedecidos aqui, ó. Tem umas embalagens pequenininhas, né? Que é pra isso, inclusive. Né? Mas não. Esse daqui, ele falou, quer saber? Eu vou é de rolo inteiro de papel higiênico. Nunca se sabe quando eu vou precisar dele inteiro. Casa giratória na Bósnia. O que que ele tá querendo com uma casa que gira na Bósnia? Ô, mas isso seria interessante, hein? Se eu tivesse um apartamento que girasse, eu ia virar ele um pouquinho mais pra direita, mano. Só pra pegar o sol da tarde. Porque não pega o sol da tarde aqui. E eu fico com frio. É muito frio o meu apartamento. Porque, tipo, só pega sol umas 7, 8 da manhã que eu tô dormindo, né? E a tarde não. Enfim. Ah, e é literalmente pra isso mesmo, mano. O design significa que eles querem encontrar o sol no dia todo. Ai, não. Não pode ser um negócio desse. O cara preferiu girar a casa do que fazer mais umas janelinhas, assim, ó. Janelinha na casa toda. É isso. Tem gente que sabe o que faz. Ah, e agora? Você perdeu o botão da calça. O que que faz? Ah, come... Ah, é verdade. O cara tentando mijar e tendo que ter o machado. Pra ter que disparar, fusar, né? Que você não tem mais o botão. Botão parafuso. Deixa eu desparafusar pra mijar aqui. Voltaram com isso? Voltaram com essa brincadeira, mano? Eu pensei que já tinha parado desde a época do miojo lá, que você fazia as coisas com miojo. Agora, uva. Coloca uva. Mas vai colocar uva pra quê aí? A uva vai secar aí dentro. Vai ficar um fedor de uva podre. Ué, é isso que você quer? O que que é isso aqui? Sendo que o analógico é bem mais fácil de controlar. O analógico é mil vezes mais fácil de controlar do que o WASD. Eu não entendi. É Lifehack que complica agora? Eles estão com essa nova tecnologia agora que complica a vida do ser humano. Entendi. O que é isso? O que que é isso? Os caras estão em outro servidor, né, mano? Ele leva a multa? Tô pensando, se o policial vê isso, o policial para ou ele deixa? Ou ele ri? Como é que faz isso? Eu fico pensando, mano. Como que você chega pra um mecânico e fala, cara, eu tô com uma ideia incrível pra fazer com o meu carro? Não, na moral, olha esse projeto aqui, ó. Carro invertido. O maluco vai lá e fala, genial, vamos fazer. E faz. Eu nem sei por onde começar, mano, pra fazer isso. Eu não sei. Hum, palmilha. Cortou, ué? Cortou a trena, meu pai? Pra quê? Nossa, isso aqui era incrível, mano. As pulseirinhas que a gente tinha. Isso era ostentação de criança, mano. Agora ele foi lá, costurou ali uma espécie... Entendi tudo. Entendi tudo. Não vou dizer que é ruim, tá? Não vou dizer também que eu não usaria. Só que eu fico pensando, né? Você não precisa ficar abrindo o seu chinelo toda hora pra você ter que ficar fechando e tal. Então eu não sei se vai ser tão útil. Mas a ideia é boa. Parabéns. Ah, dos mesmos criadores de porta-papel higiênico, tá aí um porta-ovo. Porta-ovo. Você acha que é um pai de um pintinho, né? E você trata ele com todo carinho do mundo. Tem que levar ele, mano. Você leva ele pra todo lugar. E aí faz sentido essa invenção. Agora, pra qualquer outra justificativa, eu não aceito, tá? Só se você for filho de um pintinho que tá dentro do ovo. Aí tá. Aí pode ser. Não. Não. Ela não colocou grama sintética no carro, não. Não, ela não fez... Não, moça. Você não faz isso. Você não pode. Não. Quem te deu... Não. 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 Para. Para. Não. Se fosse o Mr. Bean, eu ia falar, beleza, Mr. Bean, faz lá. Você pode. Agora, uma pessoa comum com um carro de grama. Como que você faz a papelada, mano? Como que você leva isso pra justiça e a justiça seita? Porque todo carro que você tem que mudar de cor, você tem que pedir permissão, né? Como que os caras permitem? Eu vou embora. Depois disso, não tem como. Chega. Família, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E até amanhã. E até amanhã.